Bem, bom dia a todos. Colegas, amigos aqui de quase 10 anos, colegas que eu estou conhecendo hoje, apesar de conhecer há quase 9 anos por e-mail. Vamos passar a um breve histórico dos normativos sociomentais do CNJ, porque tem alguns colegas, novos colegas, que estão trabalhando com a questão agora, e estão pensando que é um assunto que é novo, mas não é tão novo assim. Porque, desde 2007, o CNJ já trata essa questão. Então, iniciando, internamente, começamos com dois pedidos de providência, o 675 e o 1435, ambos de 2007. O PP 435 tratava apenas de impressão frente e verso, entretanto, entendia-se que não era necessária uma recomendação a respeito disso. Posteriormente, o PP 1435, que serviu de fundamentação para a recomendação número 11, tratava de todos os dispostos que estão na recomendação número 11 do CNJ. Tivemos a recomendação número 11, 2007. Em 2008, fizemos o primeiro evento sociomental do Poder Judiciário, com 125 participantes. E, nesse mesmo ano, criamos a rede sociomental do Poder Judiciário, que hoje conta com mais de 1.100 colaboradores em todo o Brasil. Todos os tribunais estão praticamente representados. mais de 60 instituições fora do Poder Judiciário também estão representados ali. O tema foi ganhando corpo, virou uma meta prioritária do Poder Judiciário em 2010, onde se previa a redução de 2% de água, luz, uso de telefone e papel. Muitos tribunais continuaram com essa meta, porque entenderam que era uma meta continuada. Outros tribunais entenderam que não deveriam continuar. Essa continuação muito se deu a trabalho das comissões ambientais, que foram instituídas por causa da recomendação número 11. Em termos de planejamento estratégico sustentável, que é o tema aqui da nossa apresentação também, a resolução 70 já colocava a questão socioambiental como valor de atributo judiciário para a sociedade. Então, mais uma vez, mais uma prova de que esse assunto não é tão novo assim. Atualmente, a resolução 98 também coloca a mesma questão, que é um valor de atributos judiciário para a sociedade e também está nos macro desafios do Poder Judiciário, elencado à questão da sociedade. É o primeiro tema dos macro desafios. E em termos de resolução, tem a resolução 114 de 2010, de 20 de abril de 2010, que é mais direcionada à questão da arquitetura sustentável, e a nossa resolução 201, de 3 de março de 2015, que é fruto de todo o amadurecimento desse trabalho, não só do CNJ, mas de vários tribunais. Muitos tribunais já possuem unidades socioambientais, que é o caso do TJ de Goiás, TJ do Rio de Janeiro, o TJ de Santa Catarina, o próprio STJ também. Então, esse foi o apanhado histórico inicial. Atividades do DPJ. O DPJ é o Departamento de Pesquisas Judiciárias. Entre as inúmeras atribuições que nós temos, a pasta socioambiental também é nossa, em parceria agora com a DGE. Essa rede socioambiental do Poder Judiciário, que eu falei anteriormente, que tem mais de mil contatos, é uma rede informal. Semanalmente, a gente mandava vários informes, com o tempo ela foi diminuindo, agora a gente está nos reativando. O seminário, que foi o primeiro, foi em 2008, que foi realizado no CNJ. O acordo de cooperação, tivemos um acordo de cooperação assinado em 2009 com o Ministério do Meio Ambiente, que foi muito útil para o andamento dos trabalhos internos. Fórum de discussão. Muitos colegas estão pedindo a reativação desse fórum. Já solicitamos junto a administração do CNJ, porque era um local de troca de experiências, era um dos fóruns mais ativos do CNJ. Creio que era o mais ativo, tanto em termos de membros, quanto em termos de tópicos. Os indicadores socioambientais do Poder Judiciário foram apresentados com uma pesquisa que fizemos juntos a 78 tribunais de 2012. Esses indicadores foram apresentados na Rio+, pelo então ministro-presidente Ares Brito, em companhia da corrigedora Helena Calmon. E esses indicadores misturaram o quê? Os tribunais pesquisados, cerca de 90% já possuíam comissão ambiental, sendo que desses 90%, 60% a comissão ambiental era de caráter permanente. Então, observamos que teve um amadurecimento muito grande por parte do Poder Judiciário, em relação à Recomendação nº 11. E esse amadurecimento foi sendo discutido até a realização do evento do ano passado. Porque sempre quando realizamos eventos de cunho socioambiental, nós pensamos que temos que ser propositivos, justamente para justificar a presença de todos vocês, inclusive a nossa aqui também. Então, como é que nasceu essa resolução? Num primeiro momento, quando terminou o evento do ano passado, ficamos aqui até umas 8, 9 horas da noite, conversando para ver o que poderia ser feito. e entendemos que era hora de ousar. Começamos a conversar com vários colegas de vários tribunais. Eu digo colegas, inclusive, me desculpe, desembargadores e juízes, doutora Consuelio Oxida, doutora Maria Vitória, doutora desembargadora Vera também. Ficamos conversando, pegando experiência, achamos que era o momento. Então, fizemos uma minuta, colocamos para a consulta pública, ficou aberta por 30 dias, para dar legitimidade e para ouvir a sociedade. Foi a segunda consulta pública que teve mais repercussão no CNJ, recebemos vários e-mails, se eu não estou enganado, eu vi isso até com o núcleo de estatística do meu departamento. E, consequentemente, a minuta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho, porque o próprio Conselho entende que esse tema está em voga e é necessário até para a sobrevivência da administração pública. Então, do que se trata a resolução? Ela tem dois grandes pilares, unidades socioambientais ou núcleos socioambientais e a comissão gestora do PLS. Muitos colegas estão falando que vai ser muito complicado criar unidades. Se vocês acham que é complicado, conversa com a Elisete, do TJ Santa Catarina, com a Andréia, do TJ do Rio, com a Ketlin, do STJ, com a Adriana, do TJDFT, eles podem ter passado por dificuldades que vocês estão passando agora. O CNJ também não tem. Isso também é novo para a gente. Quando propusemos essa resolução, foi um desafio para a gente também. A nossa posição não é tão cômoda como muitos pensam que é. Comissão gestora do PLS deve ser composta por pelo menos cinco servidores, sendo necessariamente um do planejamento estratégico e um da unidade socioambiental. Então, juntamos a necessidade da unidade, porque a comissão gestora não existe sem a criação da unidade. E os produtos que vão ser elaborados com os resultados dos PLS. Que produtos são esses? Anualmente, o CNJ vai publicar o primeiro balanço socioambiental. Agora vai ser o primeiro balanço socioambiental do Poder Judiciário. Vai ser uma publicação anual, continuada, nos modos do Justiça e Números, que eu creio que os senhores aqui conhecem. Com infográficas, com o nome do tribunal, mostrando o que o tribunal fez a respeito do PLS. Claro que o primeiro nem todos vão conseguir preencher. É natural. Vamos colocar observações falando por que não conseguiram preencher tal indicador. Na verdade, não são 60 e poucos indicadores. São 13 indicadores. Que vão virar 62 indicadores por causa dos subprodutos. Isso é natural. Tratativos acerca da resolução. Criação da comissão gestora. O CNJ já está com a portaria para ser publicada em relação à nossa comissão gestora. Ela será composta por sete servidores e um coordenador. Assim que for publicada, eu repasso para a nossa rede. Também vai estar disponibilizada no portal do CNJ. Talvez possa até servir de modelo para vários tribunais aqui. Dentro da nossa discussão com o conselheiro Paulo Teixeira, que foi o relator da nossa resolução, solicitamos essa criação da rede de governança. O que é essa rede de governança? Eu acredito que a nossa rede tem que ser formalizada. E a gente sugeriu que cada tribunal deveria indicar dois representantes para compor essa rede de governança, de sustentabilidade do Poder Judiciário. O que esses servidores irão fazer? Eles são os nossos interlocutores, seja para informar os indicadores do PLS, seja para repassar conhecimento, boas práticas, eventos, cursos de capacitação. Eles serão a nossa ponta no tribunal. E eles serão os disseminadores nos tribunais dele do que acontece aqui e do que acontece no tribunal dele, em âmbito regional, em âmbito estadual, etc. O Cumpri-Dec. O que é o Cumpri-Dec? Ontem, o conselheiro Paulo enfatizou muito bem. O Cumpri-Dec é um dispositivo chamado cumprimento de decisão. Esse Cumpri-Dec específico que trata dessa resolução está no gabinete do conselheiro Paulo Teixeira, certo? Porque ele foi o relator, ele entende que é necessário, que caso seja necessário, um tribunal ser notificado, será notificado pelo gabinete do conselheiro Paulo Teixeira. Tem essa solicitação também de formalização do grupo orientador. Por quê? Porque muitos tribunais estão tendo dificuldade. E essas dificuldades são esperadas. Estamos mudando com uma quebra de cultura muito grande, quebra de paradigma imensa, estamos mexendo com colegas do patrimônio que realizam um trabalho de 20, 30 anos, a gente vai falar como é que eles vão fazer agora, eles não vão aceitar, é natural. Então, é uma quebra de cultura. E esse grupo orientador, inicialmente formado por alguns colegas aqui de Brasília, vai orientar o tribunal devido à demanda do tribunal. Tem tribunal que não vai precisar. Tem tribunal que vai precisar demais. Então, o CNJ tem essa visão macro. A gente pensa no todo. A gente pensa desde um tribunal no Acre, em Rondônia, Rio Grande do Sul, Minas, Paraíba, etc. E salientar essa questão do poder de compra da administração pública. Ontem, a Ana da MMA falou que gira em torno de 15% do PIB. A gente também observou que tem estudos que falam que gira em 20%, 21%, sendo que o poder judiciário corresponde a 6%, 7% disso. Então, o nosso poder de compra é muito grande. E nós podemos digitar para o mercado o que nós queremos. Esse aqui é o número do CumpriDec. Quem quiser anotar, para dar transparência ao nosso trabalho e ao trabalho dos senhores, esse é o número do CumpriDec que pode ser acompanhado. Aquele tribunal, que caso seja necessário ser notificado, os senhores podem observar quem estará cumprindo e quem não estará cumprindo. Pautado sempre na transparência. Eu acredito que não teremos muitas dificuldades. É só uma questão de quebra de cultura e um trabalho que deve ser intensificado pela Unidade Socioambiental. Caso não esteja criada, mais um motivo para criá-la. Vou só esperar um pouco para vocês anotarem. Ele vai estar disponibilizado também no portal do CNJ. No portal do CNJ, tem uma aba chamada Pesquisas Judiciárias. E dentro dessa aba tem uma aba chamada Sustentabilidade. Então, tudo que tange à questão social e ambiental está alimentado ali. Eu coloquei o fim, porque eu acho que tem que ser uma palestra breve, bem propositiva. Acreditem que vai acontecer. Muitos colegas pensam que não vai acontecer. Então, Carmen do TRE, do Mato Grosso do Sul, vai acontecer. Acredite que vai acontecer. Ayrton, Renato, vai acontecer. Porque no CNJ também vai acontecer. Estamos trabalhando em conjunto. Eu penso que essa é uma questão de responsabilidade moral de todos nós. Como o doutor Júlio falou, é uma questão cívica de todos nós. Temos que nos valer da posição que estamos para mudar o rumo do nosso país. E nós temos um papel muito importante. E não podemos renunciar a esse papel. Foram oito anos de luta para a gente conseguir publicar essa resolução. Chegamos no ponto que era necessário publicar essa resolução. Ela assusta um pouco? Pode assustar, mas o desafio serve para isso. Se fosse uma coisa muito cômoda, a gente não estaria aqui. Quarta-feira, eu já tinha apresentado esse painel. Eu acho que, em consideração àqueles colegas que não estiveram quarta no Fórum de Responsabilidade Social, deveria ser apresentado de novo. Eu acho que o CNJ também tem que fazer uma meia-culpa, porque nós ainda não fizemos nada internamente. Estamos começando agora. Assumimos essa responsabilidade. Quando colocamos essa questão dos órgãos e conselhos, entendemos que o CNJ também faz parte dessa mudança, assim como o CSJT e o CJF. E temos que dar exemplo para cobrar o exemplo. Então, o CNJ vai cumprir. Os senhores irão cumprir. Todos nós vamos cumprir. As dificuldades estão previstas e contem conosco para o que precisar. O meu e-mail, muitas pessoas já sabem, mas eu coloquei no final. Também tem o e-mail do gabinete do conselheiro Paulo. Quem quiser anotar é gabi.paulo.cnj.jus.br. Qualquer questão que os senhores entenderem que possa estar um pouco mais complicada, podem mandar e-mail para o gabinete do conselheiro Paulo, porque ele está disponível a ajudar no que for preciso. Inclusive, se considerarem que seja importante a presença dele em uma solenidade, em um evento, em uma apresentação sobre a resolução, ele está à disposição também. Então, o CNJ está aberto a ajudá-los no que for preciso. Assim que terminar o evento, quem quiser conversar, estamos à disposição também. Muito obrigado. 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 Obrigado.